E aí, gente, estamos de volta, eu e Marina Dias, isso quer dizer que o fim de semana chegou. E o melhor mês do ano com as comidas mais gostosas, as festas mais charmosas e o meu aniversário. Mandem os presentes aqui para o endereço da revista, Marina vai ficar muito feliz e vai fazer muitos jabás aqui nos vídeos. Vou ficar muito grata. Vamos lá começar com as dicas então, para quem gosta do dia, fazer coisas durante a manhã, durante a tarde, aproveitar a luz do sol. A minha primeira dica, na verdade, não aproveita tanto a luz do sol porque é um festival de cinema, mas de qualquer forma, é o Festival Varilux de cinema francês. É um festival que já é muito conhecido e acontece no Brasil inteiro. E essa edição começa na segunda-feira, vai até o dia 22 de junho. Tem 16 filmes na programação, entre filmes que já ganharam premiações no Oscar, Palma de Ouro. Tem filmes que não estrearam ainda no Brasil, tem filmes clássicos, tem comédia, animação, drama, para todos os gofos. Vou dar aqui então algumas sugestões. O primeiro é o filme Chocolate, em que o Omar Sy, que é aquele ator que fez Os Intocáveis, ele faz o papel do primeiro artista circense negro da França, na Bela Época. E também sempre tem o filme clássico da cinematografia francesa. O filme escolhido desse ano é Um Homem e Uma Mulher, no Claude Lelouch, em homenagem a 50 anos do lançamento do filme, que ganhou Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Roteiro Original no Oscar e também ganhou Palma de Ouro. Aqui em BH, os filmes vão ser... acontecem no Ponteio, no BH Shopping, no Belas Artes, no Museu da Imagem e do Som e na Escola de Belas Artes da UFMG. É muito legal, vale a pena mesmo. E, primeiro sábado do mês, o que que tem? Feirinha Aproxima. Delícia, Feirinha Aproxima, né? É sempre muito gostoso, vai ser no sábado, então, às 10 horas da manhã, até às 5 da tarde. Dessa vez, na Praça Marília de Dirceu, vai ter O Bon Vivant, 68 Pizzaria, Cafeteria da Fazenda, Pé de Cana, vários outros estabelecimentos, produtos orgânicos, cervejas especiais. É sempre uma delícia, então vale a pena. E no domingo, acontece uma coisa muito legal, que faz parte da programação da 12ª Semana do Meio Ambiente, do Inhotim. Na verdade, a semana vai até o dia 12 de junho, tem várias programações, tem atividades gratuitas, oficinas, visitas guiadas. Mas no domingo, vai ter a inauguração de um novo jardim temático lá, que é o Largo das Orquídeas, dedicado às orquídeas da espécie Catleia valqueriana. São aproximadamente 17 mil exemplares e a inauguração é no domingo, às 11 horas da manhã. Então, bem legal, uma oportunidade de conhecer ou revisitar o Instituto, que é muito bonito. Gente, a Mariana é muito curta, né? Tem até orquídea nas dicas dela. Então, vamos falar de noite, de balada. Hoje tem lá no Gilboa a Sexta Maioral, a festa, sempre tem uma banda convidada. E quem toca hoje é a Jéssica Lima, que tem um som meio groove. Também vai ter o DJ Rafa Henriquez. E no sábado, começa a largada das festas juninas de BH, que são uma delícia. Adoro, adoro festas juninas. Vai ter surra de quentão, de espetas, canjica, pipoca, tudo aqui. Nós vamos falar toda semana de festa junina. Amor. A primeira, que é nesse sábado, a partir das 6 horas da tarde, é a festa da Maria Ângela Lima e do Secreto. Ela acontece lá no Hangar, 677, fica nos Olhos d'Água, que é um espaço novo, super bacana. E eles vão convidar para essa festa, banda de pop, de rock, o cantor Tiago Carvalho e o DJ Vinícius Amaral. E a festa é Open Bar e Open Food. Lógico, que você seja lá rolando. Tá bom, aproveitar tudo. É bom demais. E também, amanhã, um pouquinho mais tarde, às 8 horas da noite, lá no Pique Pampulha, tem Bruna e Marroni na festa junina deles. E é Open Bar e Open Food também. Ah, que maravilha. Esse ano vai ter muita, esse mês vai ter muita gordice. A gente vai falar de várias coisas maravilhosas. Muita gordice. Então, tem que arrumar umas dicas aí, tipo, aquela lá do domingo, na rua. Isso. No domingo, algumas ruas de BH ficam fechadas. E aí tem Prudente de Moraes, Otacílio Negrão de Lima, Bandeirantes, várias que ficam fechadas. Então, vai lá correr um pouco. Esse domingo, depois dessas duas festas juninas, é o ideal para você começar a frequentar essa rua. Ou uma academia, ou as atividades ao ar livre, porque vai ficar difícil. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, dêem joinha. E até a próxima. Até, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.